No Maracatu a gente trabalha dois tipos de toques, dois não, três. Luanda, que é o melê, o mesmo tipo, melê e luanda. O martelo, luanda, martelo e o melê. Então, o luanda é isso aqui. Martelo. Maracatu. 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 Se você observar direitinho as três pancadas que a gente tem de base, que é o luanda, o maracatu, a batida do maracatu, ela saiu através do, 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 do toque dos Orixás. Na verdade é o toque dos orixás. Então, qual o toque dos orixás? Para a gente tocar o Luanda, que é isso aqui. A gente tem que tocar o Abatá para Xangô. Então, qual o Abatá para Xangô? Aqui, ó. Vamos andar aqui, ó. Essa é a parte do Luanda. Então, quando a gente toca para Xangô, a gente toca o Luanda. Se a gente fizer aqui, o Luanda vai sair perfeito. A mesma coisa se a gente for tocar para o Xangô. Se a gente toca para o Xangô. Se a gente toca para o Xangô, a gente toca o Martelo. Qual é o Martelo? Esse Bata aqui, ó. Então, tocando para o Xangô. Ó. A mesma coisa é o alfaxé. No ijeixá, no ijeixá, a gente só trabalha o toque. Que é o ijeixá mesmo, o alfaxé. Que é aqui, ó. Que essa é a base do iã. O iã ele marca. O iã. O iã. O mele. E o iã. O iã. O iã. Se você observar, a gente começou no... E o iã da rum. Que são as quatro funções, que se você observar, você tem um terreiro. Um terreiro tem três, quatro elu. Que é o iã. O mele. O pi. E o biã. Então, cada um desses elu, eles são responsáveis por uma marcação de alfaxé. Então, nós temos a alfaxé, que... Vamos dar um exemplo aqui. Esperar essa alfaxé. Um exemplo. O iã. Então, a gente trabalha aqui. A gente tem três tipos de viração. Que é aqui. Mele. Quando a alfaxé já foi. Que é esse Bata. Ela segura. Esse é o Bata Mele normal. Quando o piancó assume o Bata Mele, ele faz isso. Vou chamar. Esse é o Bata Mele normal. O iã da rum. Iã. Isso aí, ó. O iã da rum. É o mais fácil. O iã da rum. A gente trabalha na base marcante. Que é isso aqui. Então, são as três bases de divisão que o Maraté porque tem. As quatro, na verdade, o iã, o iã, o belê, o iã da rum e o biancó. São as quatro bases que o Maraté que eu tenho. Nada mais que nada menos, tudo mais fácil possível, né? Se a gente for mudar mais algumas coisas, a gente sempre trabalha mudando com a base do iã. É o que o meu tio, ele costuma fazer, ele costuma fazer essas quatro bases. Então, assim, quando a gente começou a estudar Maracatu, quando eu comecei a estudar Maracatu, eu, Fernando, a gente começou, tinha o quê? Eu comecei a estudar Maracatu tinha sete anos. Ele é mais velho do que eu no Maracatu, mas, assim, é uma coisa que, porra, você nem como explicar, né? É uma coisa que eu sempre tento passar pra galera aí, pros meninos, pros meus alunos aí, pros alunos dele. É a história do Maracatu, porque, assim, tocar no Maracatu não é fácil. Não é fácil, não. Também não é difícil. Isso é só força de vontade da pessoa. Só força de vontade. Eu vejo aí muitos meninos aí de hoje em dia. Muitos alunos do meu de hoje em dia, eles tocam, vão pra diversas nações. Um toca no Porto Rico, outro toca no Estrela, outro toca no Canto do Pina. Muitos alunos meus. E, assim, eles começaram a estudar Maracatu dentro do colégio, no Novo Pina. Mas, no Pina, eles foram assumindo a responsabilidade de ter a responsabilidade de matriz africana. Então, assim, o Maracatu, querendo ou não, ele é um ato religioso. Ele é um... O Maracatu, ele é um ato de religião candoblé. Maracatu é um candoblé. É um candoblé de rua. Entendeu? É um candoblé. É um candoblé de rua. É uma manifestação urbanista. Então, assim, quando a gente vai pra uma rua, se você observar, quando a gente vai pra rua, a gente não vai pra rua só pra tocar. A gente vai pra rua pra falar sobre a Estrela dos Orixás. A gente vai pra rua, o estudo da gente ir pra rua é cantar, é saudar os Orixás. A mesma coisa é um evangélico. É um católico. Um católico, ele vai pra igreja, vai adorar a Deus, ele vai adorar... O evangélico vai adorar a Deus também. A gente, que faz parte do candoblé, a gente vai pra rua e vai adorar os Orixás. Então, a gente tem sua toada. Antigamente era chamada de toada, hoje a gente chama de lua. A gente tem a lua da gente. Se você observar, 90% das lua da gente, a gente tem, falando muito dos Orixás. Tanto Porto Rico como Novo Pina. Então, assim, a música que a gente tem fala dos Orixás, a gente sempre fala assim... Orixás, a gente tem, falando muito dos Orixás. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música